Botafogo Salve, salve, bota fogo, destralda a tua bandeira Tu tens do sagrado fogo, a glória bem altaneira Tu lutas com galhardia, com lealdade e valor De toda luta e porfia, serás sempre o vencedor Campeão, centenário, ergue a taça da vitória Marcando no calendário, mais um triunfo, uma glória Tem lula, tem lamento, teu alvo e rubro o pendão Sacudido pelo vento, ao sopro da viração Teu dilema é vencer, o teu esforço valoroso Sabes ganhar e perder, serás sempre o glorioso Serás sempre o glorioso Salve, salve, bota fogo, destralda a tua bandeira Tudo tens do sagrado fogo, a glória bem altaneira Tu lutas com galhardia, com lealdade e valor De toda luta e porfia, serás sempre o vencedor Campeão, centenário, ergue a taça da vitória Marcando no calendário, mais um triunfo, uma glória Tremula no firmamento, teu alvo e rubro o pendão Sacudido pelo vento, ao sopro da viração O teu dilema é vencer, o teu esforço valoroso Sabes ganhar e perder, serás sempre o glorioso Serás sempre o glorioso Campeão, 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 campeão Será sempre o glorioso Será sempre o glorioso Será sempre o glorioso Será sempre o glorioso Maravilhoso o glorioso Obrigado.